Vem, gruda aí, gurulizada. Chega aqui onde eu tô segurando a gruda. Eu prefiro esse jogo, eu seguro que é realmente ruim. Não tô mais. Antes de nós... Essa não é uma boa situação. Vamos passar para trás. Eu, eu concordo. Acompanha. Ai meu Deus. Tem smoke? Quase smoke. Meu Deus. Feito. Ah não! Caralho, quase estourei o... Puta. Meu Deus. Vai, vai, vai. Ah não. Tem que ficar de todo lugar pelo visto. A torre é muito feita. Um grande prazer.